Sou aqui jogando porra Que é pra não quer mais viver Mas silêncio sei na bola Quem ela me deu fora Tô feliz sem você Quem me amava de verdade Se casou em barato eu acho Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O seu gato é em casa Se tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo E se esse erro atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói meu Eu tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Se tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que tô sofrendo E se esse erro atendeu E se esse erro atendeu Aceita que dói meu Aceita que dói meu Pra vocês Obrigado Leidiane Obrigado Marcelo Fique com Deus Até a próxima Se Deus quiser Um abração pra galera do Youtube Beijo Tchau 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 Tchau